Fala pessoal, tudo bem? Rafael da Eixida Click. Vamos ver aí um dos pedidos que é como fazer o gráfico de cascata com cores, cores diferentes das cores convencionais que você pode selecionar no gráfico de cascata. No gráfico de cascata comum, deixa eu inserir dados aqui para ficar mais fácil, dar um CTRL 00. No gráfico de cascata comum você tem três opções de cores, que é para cima, para baixo e os totais. Então vamos colocar aqui o gráfico de cascata comum, só para se ter uma ideia. Então aqui no gráfico de cascata comum a gente pode estar adicionando medidas. Vou colocar aqui medida 1, está colocando medida menos 1 e uma medida 3 aqui e eu vou colocar subtotais. Então você tem essas opções aqui, 1, 2, 3. Aí quando você vem em aparência, você tem cores, mesmo que cores automáticas ou personalizadas. Vocês conseguem mudar aqui o positivo, negativo e o subtotal. Mesmo que você coloque como item mestre, a cor não vem para a sua fase aqui, para a sua fase de cascata, de positivo para cima ou para baixo. Existem duas formas de você desenhar esse gráfico colorido. Uma delas, a mais fácil, se você tiver o Clicksense atualizado, você pode estar utilizando o gráfico de combo. Esse gráfico de combo aqui. Como é que funciona esse gráfico de combo? Bom, vamos estar inserindo primeiro uma tabela de fases. Vai ser uma ilha de dados separada. Então eu tenho aqui a minha carga e vou estar criando a minha ilha de dados. Vou mudar aqui um load, asterisco inline, fase e ordem, ordem e fase. O que eu vou ter aqui na minha fase e ordem e fase? Então eu vou ter aqui ganho, ganho o primeiro, vou ter o ganho 2, que é o segundo. Ganho 1, ganho 2. Isso aqui é a minha ordem. Aí depois do ganho 1, ganho 2, eu vou ter despesas. 1. Isso aqui vai ser a terceira na minha ordem. Aí eu vou ter um subtotal. Subtotal e esse subtotal vai ser o número 4. Após o subtotal eu vou ter mais alguma coisa. Sei lá, ganhos de novo. Vou ter mais uns ganhos, como 5. E eu vou ter mais perdas. Perdas como 6. Depois eu vou ter o total geral. O total geral vai ser a minha linha 7. Então eu vou ter essas 7 fases no meu gráfico de cascata. Eu estou colocando essa tabela como uma ilha de dados. Ela não tem ligação com nenhum campo da minha tabela fato. Bom, eu nem vou usar os dados da tabela fato aqui de demonstração. Mas, enfim. Aqui em dimensões, o que a gente tem que colocar? Nessa parte de dimensões, eu vou colocar a fase. Que é, afinal, a fase que eu quero calcular. E aqui eu vou colocar duas medidas. Medida, vou chamar ela de 1. E depois eu vou inserir outra medida. Chamar ela de 2. E essa medida 1 e 2, ela vai ser o meu gráfico. Vou colocar aqui, os dois são gráficos de barras. Os dois respeitam o eixo primário. Vou colocar aqui como rótulo cores. E aqui, branco. Ok? Aí na aparência, eu vou empilhar eles. Está empilhado. Seguinte. O que eu preciso fazer? Para cada uma das fases, deixa eu ordenar as fases aqui. Classificação. Fase. Por expressão. Vamos colocar o ordem fase. Ordem fase. Replicar. Beleza. A gente já tem aqui os nossos dados em fase. Agora o que a gente precisa fazer é utilizar uma fórmula para calcular. Cada uma das fases vão ter cálculos diferentes. Então, vamos começar primeiro fazendo isso para cores. Para essa coluna de cores aqui, que vai ser a coluna que vai ter as cores diferenciadas. Então, o que acontece? Vou dar aqui um pique. Posição. A posição do pique que ele vai pegar vai ser a fase ordem. Ordem fase. Legal. E aqui na ordem fase, cada uma das fases vai ter uma expressão diferente. Então, vamos pegar aqui as fases primeiro. Vou trazer aqui para mim o número das fases. Deixa eu ver aqui. Ganho, despesa, total geral. Só para mim ter uma colinha aqui para escrever a forma. Legal. Essas minhas fases... Bom, como eu não estou usando dados em si, eu vou estar colocando números fixos. Mas você pode estar colocando funções, soma, etc. Bom, no ganho 1, eu vou colocar aqui um ganho de 8. O ganho 2, eu vou estar colocando um ganho de 9. Então, 8 ou 9. Na primeira despesa, eu vou ter uma despesa de menos 3. Opa. Menos 3. Depois, eu tenho um subtotal. Aí, o subtotal vai ser a minha soma desses três números anteriores. Então, 9 menos 3. A gente tem 6. 6 mais 8 dá 14. 8 dá 14. O meu primeiro subtotal. Depois, o que acontece? Aqui, em ganhos 2, eu tive mais 3 de ganho. Colocando uma fórmula com resultado 3. E de perdas, eu tive 2. Então, o meu total final vai somar 15. É o meu total geral. Tá bom? Vai somar 15. Perfeito? Ah, aqui é o negativo, né? Vou copiar a fórmula, porque eu vou estar utilizando isso no cálculo da medida branca também. Então, vou dar um aplicar. A gente tem aqui as medidas, né? Convencional, subtotal, total geral. E as negativas ficaram abaixo do eixo. A gente vai ter que tratar isso. Tá bom? Vamos fazer uma coisa de cada vez. Agora, no branco. O branco, o que vai acontecer? A gente vai colocar essas funções também. Só que o branco, ele vai precisar pegar o valor da coluna anterior e depois estar adicionando esse valor ao cálculo da medida atual. Então, como é que a gente faz isso aqui na medida branca, que é a medida azul? Vamos testar primeiro com above e range sum. Vamos colocar aqui, ó, above. Ou seja, eu quero que ele pegue o total da minha medida, certo? E o total dessa minha medida, ele vai se somar a uma coluna anterior. Ou seja, eu vou pegar um valor para trás. E o valor para trás que eu vou somar vai ser do RolNum, do número da linha, menos 1. Ou seja, quando eu estiver na linha 2, eu só vou querer que ele pegue uma linha para trás. Quando eu estiver na linha 3, eu vou querer que ele pegue 3 linhas para trás. Ou, 2 linhas para trás, que eu estou tirando uma aqui. Feito isso, a gente coloca aqui o range sum. E tem a transformação aqui do nosso número. A nossa barra branca já está conseguindo empurrar a barra roxa para cima quase aonde a gente quer. Só que tem alguns tratamentos que a gente precisa fazer. O subtotal, por exemplo, ele não pode ter barra branca. O subtotal, ele vai totalizar aqui algum tipo de informação. Então, essa barra roxa aqui tem que ser inteira. E a barra azul aqui, ela não pode pegar o valor do subtotal da barra branca. E essas barras aqui de continuação, está ok. Só que observe que ele somou o valor que deu aqui no subtotal. Então, é algo que a gente tem que desconsiderar no cálculo do aborto. Vamos ver como é que a gente faz isso, então. O ajuste que a gente tem que fazer quando o número for negativo, ele tem que ser aplicado na soma antes do totalizador. E quando ele for subtotal, ele precisa ignorar a soma dessa barra branca. Vamos ver como é que a gente faz isso. Vamos entrar em adição aqui. Branco Eu vou começar matando já o mais fácil, que é o subtotal. Então, se a fase tiver, no meu caso aqui, o yield match Se a fase, ela tiver o total Tiver algo relacionado à palavra total Eu sei que é um subtotal ou total geral. Então, fica branco. Então, já ignora. Com esse método aqui, a gente já matou a parte dos subtotais. Vou dar mais uma vírgula aqui. Vou dar um aplicar. Vamos ver. Subtotal, fechou, está vendo? Sumiu a barra branca, que a gente vai pintar de branco logo mais. E o total geral também matou. Agora, o que a gente precisa fazer é pegar essa linha aqui, está vendo? Do despesas, do negativo. E esse negativo, ele precisa entrar como soma antes da despesa ser aplicada. Está vendo? Aqui, teoricamente, está certinho. A barra colorida começou aqui, aí a barra branca começa aqui também. Aqui, no caso, a barra colorida terminou aqui. Aqui, a barra branca também terminou aqui. Só que esse valor é negativo. Quando ele é negativo, a soma do valor negativo tem que ser aplicada antes para que a barra branca fique aqui embaixo, certo? E o valor negativo complemente esse espaço que falta. Então, vamos matar esse valor negativo aqui. Vamos vir aqui em branco. Edição. Para isso, a gente vai utilizar aqui o teste mais uma vez. Um if de novo. Depois, seria bom colocar essa fórmula de pique em uma variável para não ficar uma fórmula muito extensa, está bom? Então, vamos fazer o teste do pique aqui embaixo. Porque eu vou estar inserindo ele no meu subtotal quando eu adicionar ou remover o valor. Quando o valor for negativo, eu quero que ele inclua ele na minha barra branca. Vou colocar aqui. Se o valor do meu pique for menor do que zero, inclua o valor do meu pique. Olha a fórmula como já vai ficar comprida. Se não, zero. Se não, não inclua nada. Perfeito? Então, a gente já tem o teste aqui. Se o pique for menor do que zero, inclua o meu pique. Se não, nada. E esse segundo teste aqui vai se somar à minha barra branca. Ok? Aplicado. Observe que agora a barra branca, nessa parte que tem negativo, ela já ficou com um rebaixamento. Ela já está abaixo do valor da barra anterior. É que é exatamente esse valor negativo aqui que ele vai perder. E mais uma coisa aqui. Está vendo que após o subtotal, o que a gente tem aqui? A gente tem uma outra soma deles, onde você tem a inversão... Onde você tem a inversão, não. Onde você tem o acúmulo do subtotal. E esse acúmulo do subtotal, ele tem que ser removido também da barra branca. Porque é algo que não vai me interessar aqui nessa barra. Então, eu vou vir aqui, editar. Trazer a edição novamente. E o que eu vou fazer? Eu vou inverter o sinal do cálculo, que é o meu subtotal. É mais uma condição aqui embaixo. Então, só para me separar aqui. Vou deixar esse aqui, o cálculo normal. Cálculo 1. Aí, esse aqui adiciona os negativos. E embaixo, eu vou anular os subtotais. Então, anular subtotais. Ok. Para mim, anular os subtotais, eu vou estar utilizando o PIC de novo. Mais uma vez dessa forma. Então, eu vou colocar aqui. Se, build match, fase. Se a minha fase tiver características de subtotais, ou seja, tudo que começa com sub, tudo que começa com sub, então, jogue para mim esse valor do PIC. Se não, zero. E é mais um cálculo que eu vou somar aqui na minha barra branca. Porém, esse cálculo aqui, ele tem que ter um sinal invertido. Então, menos 1. Porque se for menos, se o meu subtotal, por acaso, estiver no negativo, eu anulo ele, colocando um valor positivo. Do contrário, se o meu subtotal for positivo, eu anulo ele, colocando um sinal negativo. Então, o mesmo valor negativo para mim, anulado. Vou dar um aplicar. E ele ficou esquisito. Por quê? Eu botei o negativo aqui, está certo. Ele anulou. Só que eu queria que ele fosse aplicado nas barras seguintes, e não na própria barra do subtotal. Para a gente fazer esse ajuste, é só vir aqui no subtotais, e vamos colocar o above nele. Opa! Esse aqui, range sum, above. Eu quero que ele funcione na seguinte, vírgula 1, vírgula roll 1. Ok. Desse jeito, o above vai tirar nas células seguintes. Vamos dar um aplicar. Agora sim. Só que, no total geral, ele aplicou também. Eu não quero que ele, que essa função me retorne isso no total geral. Então, a gente vai ter que matar ele do total geral também. Vamos colocar mais um if aqui. Então, se ele for total geral, se tiver a palavra geral, me retorne zero. Se não, me traga o cálculo do above. Então, se tiver a palavra geral, me retorna zero. Se não, me retorna o cálculo do above. Então, aplicar. Legal. Agora ficou certinho. A barra, que seria a branca, ela está sendo anulada nos subtotais. E, aonde precisa de elevação, ela está seguindo o final da barra anterior. Só quando o caso é negativo, que ele não segue o final da barra anterior. Esse caso aqui e esse caso aqui. Agora, o que a gente precisa trabalhar é só esses valores negativos aqui. Esses dois valores negativos, eles precisam vir para cima. Bom, isso aqui ficou mais simples, né? Trabalhar a barra colorida. Vamos ver como é que a gente trabalha ela. Basicamente, todo sinal tem que ser positivo. E, para a representação, você pode estar utilizando o dual como um texto para mostrar os valores negativos. Então, vamos trazer aqui, ó. Dual. Para quando a gente for exibir o label, né? A gente tem o texto normal. E depois, a expressão. Vou colocar aqui, fabs. Para trazer o número sempre positivo. Fecha o dual. Ó, observe quantas vezes a gente já utilizou essa função pick. Por isso que seria bom colocar ela numa variável, tá? Depois que você testou ela e está certinha os cálculos, né? Põe ela numa variável. Vamos dar um aplicar. E os nossos valores, ó, passaram para cima, tá? Bom, agora a gente só precisa fazer a coloração, né? Basicamente, deixar ele colorido. O que que acontece aqui? Vou estar utilizando a função pick mais uma vez. Só que dessa vez não com os números. Vou substituir pelas cores para que a gente possa ter isso customizado. E a barra branca também para que a gente possa ter isso customizado. Bom, nas versões mais recentes do click a gente tem esse aqui, ó. Mais propriedades. Que é em cada uma das medidas, tá? Em cada uma das medidas a gente tem a opção do mais propriedades. Então, nesse branco o que que a gente vai vir aqui, ó? O que que a gente vai fazer? Mais propriedades. Cor. Tira o automático e pinta de branco. Ok? Pintamos de branco. Segunda parte. Essas cores aqui a gente clica em mais propriedades. Cores. E aqui a gente coloca a cor por expressão. E aqui na cor por expressão a gente pode colorir cada uma das barras da forma que a gente quiser. Então, por exemplo esses dois aqui eu vou colocar como green. Só que eu vou mudar o alfa deles, né? Eu vou querer esse green aqui como 255 e esse green aqui como... Opa! Eu coloquei o pique. Esse green aqui eu vou querer como 150. Legal. Aqui ele está negativo. Vou colocar ele como red 255. Aqui ele está positivo só que é um positivo diferenciado. Vou colocar ele como blue. Então, blue 255. Você pode colocar o código de cores normais. Estou colocando já funções prontas do clique. Aqui também é positivo só que é um positivo diferente. Deixa eu ver se ele tem a cor gold pronto. Não tem. Então, yellow. Esse aqui vai ser o meu bônus pequenino. 255. Esse aqui é um pequeno vermelho. É um pequeno prejuízo que tem no final do processo. Olha só. Estão batendo. Vou colocar aqui 150. E para o meu resultado final vou colocar a cor black. Então, a cor black 255 mesmo. De álcool. Vou dar um aplicar. E pronto. Tem o meu gráfico de cascata parecendo um pavão. Está bem colorido. mas funcionou. É assim que você consegue aplicar o gráfico de cascata no gráfico de combinação. Agora a gente vai aplicar o gráfico de cascata para quem utiliza o clique na versão mais antiga. E não quer utilizar a extensão. E quer fazer isso com o gráfico de barra convencional. Então, vamos à parte aqui para aplicar a coloração no gráfico de barra convencional. No gráfico de barra convencional eu vou estar reduzindo não, vou estar reduzindo não. Vamos seguir com essas dimensões. Então, aqui nas dimensões vou estar colocando a fase o comprimento das barras. Uma das barras que é a barra branca ela vai seguir exatamente o mesmo padrão. Então, a barra branca esse aqui vou dar um copiar simplesmente e vou dar um colar aqui nessa nessa barra aqui. Então, medidas vou colar a medida. Beleza. A barra branca ela segue da mesma forma. O subtotal total geral. Ok, seguimos. Vamos colocar aqui a classificação pelo ordem classe na fase. Classificação por expressão crescente a gente vai colocar o ordem fase. Aplicar. Beleza? Bom, o que acontece aqui? Para esse gráfico que é onde a gente consegue exibir os rótulos de combinação é mais para ser um pavão mais fácil. Mas os rótulos eles ficam todos acumulados na parte de cima então os valores negativos meio que ficariam errados nas labels. Então, aqui a gente já consegue exibir os rótulos e colocar uma configuração dual onde na barra branca por exemplo. Então, aqui na barra branca dados texto. vamos colocar uma configuração dual aqui para a barra branca. Ok. Medidas. E a medida da barra branca é expressão de medida. Legal. Agora para a barra colorida o que a gente vai fazer? Bom, a barra branca não tem segredo. No gráfico convencional é adicionar como item mestre pintar de branco aqui. E para as barras de medidas a gente vai estar fazendo cada barra um item mestre. Então, por exemplo, ganho 1 e 2 são ganhos. Vamos estar incluindo aqui o ganho 1. Vou estar pegando o pique para colocar os mesmos valores. deixa eu pegar o pique aqui do gráfico branco vou pegar o pique aqui da ordem fase e vou estar deixando ele aqui só para mim colocar os mesmos valores. Ok. Gráfico o banco então vamos no gráfico 1. No gráfico 1 vou estar incluindo vou colocar aqui o valor ele é 8. Então, o que a gente vai fazer aqui? Se a ordem fase for igual a 1 então traz para mim um 8. Basicamente é isso. Aí a gente começa a colocar cada um dos itens. Vamos lá em aparência para modificar deixar ele empilhado além do empilhamento ele vai trazer aqui para mim os rótulos de totais não ele vai trazer os rótulos dos segmentos os totais não por causa da expressão de medida. Então, eu tenho aqui os meus rótulos de segmento já tenho a minha medida e nessa minha medida 1 que é o meu ganho 1 eu vou transformar em item mestre todos eles tem que ser item mestre então eu vou transformar em item mestre e vou pintar ele de azul aí eu vou pintar os dois ganhos de azul os dois primeiros ganhos de azul esse aqui vai ser 1 e esse aqui ah, é bom tirar a legenda também porque essa legenda aqui não me interessa parte de legenda não me interessa e voltar aí também essas linhas de grade de trás nossa, que confuso hoje, né? sexta-feira bom, aqui espaçamento entre linhas vamos deixar sem linhas essas linhas de grade aqui também não importa eu acho que até o eixo y não importa mas eu vou deixar ele aqui mas é possível tirar também bom, então eu tenho essas opções aqui vou colocar mais os outros gráficos aqui como item mestre só vou acelerar o vídeo e bom, galera é isso aí ficou aqui o nosso gráfico de cascata pavão também tá bom mas é o seguinte dá pra fazer melhor procurem no ClickDevGarden se já tem uma extensão de gráfico de cascata que agrada em vocês tá bom caso não tenha monta uma imagem do gráfico de cascata com o que você quer que ele fique qual é o formato quais são as ligações que ele deve ter e manda pra mim no grupo de alunos lá eu vou pegar essa imagem e vou elaborar uma extensão de cascata para que vocês possam utilizar porque da forma convencional mesmo eu achei que ficou esquisito tá bom então se vocês precisarem de cores diferenciadas a gente monta uma extensão aí pros alunos demora um pouco demora um pouco mas a gente monta tudo bem pessoal uma excelente sexta-feira aí pra todo mundo bom final de semana bom feriado aí desejo a todos vocês muito sucesso e até o próximo vídeo valeu desafio cumprido e gráfico de cascata pavão